E aí seus olhos, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês, aqui no canal do LatorHunt. E rapaziada, mano, hoje é o seguinte, hoje meu amigo chama no Projeto Mandanão. Mandelão! Engolindo a câmera do homem. Mano, o bagulho é o seguinte, rapaziada. Hoje, mano, vamos começar o projeto Mandelão. Mano, até aqui em cima. Dessa vez vai ter mudança nela. Agora vai ter mudança nela. Mano, vocês sabem, rapaziada, que eu vou fazer um projeto Mandelão. O que é esse projeto Mandelão? Eu vou falar pra vocês. Mano, o projeto Mandelão se consiste em várias coisas. Primeira coisa do projeto Mandelão é o Massaveiro Cross. Segunda coisa do Massaveiro Cross, Sonzão. Não temos, rapaziada. Terceira coisa do projeto Mandelão, Rodonas. Não temos também, rapaziada. E a terceira coisa, rapaziada, do projeto Mandelão é rebaixar Saveiro no chão, tá ligado? Primeiro eu quero colocar uma fixa pra ver como que é. Mas, estruturalmente, eu quero ir lá na Castor, tá ligado? E trocar por uma suspensão a ar. Então, mano, não tenho isso também. Aquela que foi... Esse aí mesmo? Não, esse aí é turbo. Não. A suspensão vai... Ah, isso, isso. De cara no chão. Um dia. Um dia, quem sabe? Você vai colocar a fixa. É, por enquanto, rapaziada, como a Castor tá longe, eu tenho que conversar com os caras pra gente poder fazer uma parceria. Aquele projetinho, tá ligado, né, fellas? Então, mano, ó, vou fazer o seguinte já. No primeiro link na descrição do vídeo aqui vai estar o Instagram da Castor. Vai lá, mano. Manda mensagem pra ele falar que o Leo da Horst tem uma Saveiro Cross branca nervosa e quer colocar, mano, uma suspensão a ar, tá ligado? Aqui, rapaziada, a Braba aqui. Como vocês podem ver, mano, minha Saveiro Cross tá originalzaça, mano. Original, não tem nada, mano. Não tem nenhum... De tiozão. De tiozão. De, de, de... Tá ligado aqueles frechinhos de mudança? Mano, minha mãe já mandou... De fresa. Mano, minha mãe já mandou fazer tanta coisa com essa Saveiro aqui. Eu nem gravei pra vocês. É indo pra lá, minha avó pedindo coisa pra cá. E troca fogão, e troca micro-ondas, e leva coisa. Não quero isso. Eu quero colocar um somzão aqui e falar, ah, para de fazer freste. Mano, de verdade. Quero jogar um rodão. E hoje, rapaziada, o vídeo é esse. Até porque vocês já viram no título na Thumb que eu já troquei a roda do carro, né? Hoje, rapaziada, eu vou trocar as rodas da minha Saveiro. E vamos continuar, mano, com o projeto Mandelão. A primeira coisa que vai ser trocada aqui, então, no meu carro vai ser as rodas. Vai ser uma roda Vulcano. Mano, nervosa, tá ligado? Aquela roda que combina com o carro. Mano, vai ficar chave demais. E depois, eu já quero colocar o som e rebaixar. O bagulho vai ficar louco, velho. O bagulho é ninguém chamaria. Não, vai ficar bravíssimo. Não, eu vou chegar arregaçando aqui, cara. Porque o tanto de som que eu vou colocar na Saveiro... Vai dar até dois golsinhos, Thiago. Não, de verdade. O golzinho do Thiago... Vai passar mal. Não, vai passar mal. Eu vou acabar com o mundo, filho. Eu vou acordar meus amigos com o solzão torano. E o Renato nem gosta muito que eu liga o som do meu quarto. Mano, quando o Renato voltar e eu tiver esse carro aqui, velho. Ele vai surpreender, mano, porque eu vou vir todo dia com o Mandelão nessa casa. Mano, chega de enrolação. Coronado, entra aí. Partiu. Chegamos, rapaziada. Mano, a gente tá com esse somzinho. Mano, tá ligado? Do carro, velho. Ó, ó. Chama, não dá nem público. Mano, o bagulho vai estralar. Rapaziada, esse som. Esse som aqui é o original, não tem garantia, não tem botão. Não funciona muito bem. Agora, rapaziada, a gente vai trocar as rodas. E, velho, tomara que eu consiga o som o mais rápido possível. Porque eu já estou negociando o som, rapaziada. Tomara que dê certo. Mano, chegamos aqui no Roger Pneus. Mano, vamos colocar aqui. Mano, chegamos aqui no Roger, rapaziada. Você tá maluco, mano. Vamos ver se aqui tem a roda que eu quero, que é a Vulcano. Ele falou que tinha. E aí, legal, só na boa? Mano, vou falar um bagulho pra você. O projeto do meu carro vai ficar sensacional, mano. Você tá com as rodas aí? Tô com as rodas aqui. Nossa, mano. Nossa. Rapaziada, o projeto do meu carro não vai ter enrolação, não, tá ligado? Não vai chegar aqui, ah, eu acho que eu quero essa roda. Ah, não, eu acho que eu quero... Eu acho que eu quero... Não. Vai dar tudo... Mano, o bagulho vai ser... O vídeo com o carro vai ser uma mudança, tá ligado? Não vai ter enrolação no bagulho. Não vai ficar. Eu quero o próximo vídeo com ela, mano. O somzão, tá ligado? Mano, tá originalzinha, né? Eu comprei. Você vai ver a savela quando ficar pronta, mano. Vai ficar outro carro. O bagulho vai ficar sensacional, de verdade. Mano do céu. Vamos lá ver as rodas? Bora. Que eu tô agoniado já. Mano, se liga. Mano, parece que aqui é a loja da loja furiosa, mano. Tipo... Nossa, brabíssima. Olha isso aqui, mano. Rapaz, pneu finíssimo. Olha isso aqui, mano. O pneu finíssimo. Nossa, mano. Bravo demais. Rapaziada, imagine a savela com essas rodas, velho. Não, nervoso, mano. Brabíssimo. Nossa, mano. Olha isso aqui, rapaziada do céu. Já andou com um pneu fininho assim ou não? Não. Eu dividi mais? Cuidado. É. Não pode... Não pode... Não pode... Não pode... Não pode. E eu já vou colocar na fixa, então. O bagulho vai estralar. Rapaziada do céu. Pneuzinho novo, roda nova. Bora colocar esse sapatinho novo? Bora. Rapaziada do céu, vai ficar linda, hein? Sério, mano. Faz cachorro. É louco. A lot money on the line, plus I'm clocking there a lot. I got booze kissing booze, so them booze go explore. I'm feeling way up. I want people when I stay up. Put your bitch on my Snapchat while I f*** if I make her. She want a chance with me, cause she know I'm a rapper. I give a d***, but I never can feel it so shorty. I know what you have to. I always can't, yeah. They watch me, they watch me, they watch me. They watch me, they watch me, they watch me, they watch me, yeah. They watch me, they watch me, they watch me. Tiago acabou de chegar aqui agora. E aí, Titi? Olha essa rota, parceiro. Você não tinha visto? Você não tinha visto? Chegadinha. E aí? Se liga. Você tá bom? Mano, vai ficar bravíssimo. Mas é só o que nunca vindo da minha vida? Mano, é nervosa, véi. Mas não ia ser um outro modelo? Que outro modelo? Não sei, eu lembro. Você tinha falado que você tinha pegado um modelo doido? Não, essa aí? Não sei o que é essa. Caramba, é bonita, hein, mano. Mano, nervosa, véi. Ó, a hora que ele tirar isso aí, o carro já vai fazer assim, ó. Vai ficar tipo murchinho, cara. Mano, olha a finurinha do pneu, mano. Parece um pneu de moto. Esse cara não vai saber dar esse casinho. Lógico que vou saber, eu desloquei. Esse gol, eu vou passar um buraco, vai quebrar, vai entortar. Vai entortar nada. Mas não consegue, mano. Consegue, Tiago. É só andar devagar. Se o Renato tiver perto... Não, aí o seu Renato não vai andar, não. Rapaziada, olha as rodas da Saveiro do jeito que tá ficando. Caraca, me tô olhando, mano. Ó, já tá ficando bonita só. Mano, tá ficando nervoso. E quando eu comprar o som? Mano, o som vai vir, eu já tô negociando. Não, mano, não, vai ser nervosa, moleque. De verdade mesmo. Olha ali, mano, a próxima roda já vai colocar. Mano do céu, velho. O bagulho aqui... Não, vai ficar linda, linda. Mano, é perfil baixinho. Nossa, do jeito que eu queria, mano. Meu Deus do céu. Na hora que eu rebaixar, que do céu. É, você vai baixar agora? Não, agora tem que baixar. Eu acho que vai ficar até estranho agora com ela. É, mas primeiro eu vou jogar uma fixa. Ah, você vai jogar a fixa primeiro? É, primeiro. Eu vou pegar a sua suspensão ar. É, a sua. Sem como, eu já perguntei. Tem, tem. Sim, né, já foi. Já foi, já. É, tá bom, é 3 mil. Não, mano, eu vou colocar a suspensão ar lá na Castor. Eu só vou se você não ia sair a rebaixada aqui agora, ouvindo. E a Cata Maquita só faz assim na bola. Tá louco, eu tenho que chegar lá em São Paulo. Ah, verdade. Eu tenho que comprar umas outras molas, rapaziada, pra rebaixar a Saveiro. Ah, se você morava de aguinho, cheia de avião. Será? Ah, eu faria isso. Será? Nossa, mano. Top. Nossa, mano, será? Top. Eu acho que eu vou rodando com a Saveiro. Se eu pagar minha passagem, eu vou com você. Ah, pronto. O dia que não foi, eu fui com você. Eu tive que ir com o meu carro. Eu ia até dirigir pra você. Você quase dormiu na estrada. Agora, pra ir comigo, você quer que eu pague a passagem? É. Mano, vai ficar nervoso, rapaziada. Olha as rodas, mano. Muda totalmente o carro, mano. De verdade. Imagina o socadão no chão. Ai, eu tô ansioso pra ver. Eu não disse aí. Mano, eu vou falar a verdade pra vocês, rapaziada. Mano, ó, não é querer falar, não. Não é porque é meu carro, mas ficou muito melhor que essa Porsche. Com certeza. Não, certeza. Não, de verdade mesmo, rapaziada. Você preferia... Põe nos comentários aí. Uma Porsche. Sei lá que Porsche é essa. É muito cara. Uma Saveiro. Uma Saveiro, Rebaixada, Cross, com Rodão, Sonzão, Mandela. Com certeza é isso. Mano, de verdade. Ficou bravíssimo, nego. Agora, amigo, que você tá comprando 8 mil cada roda. Caramba, nego. Caramba, nego. Tá explicado. Cara, ele quer ser empresário assim também um dia, mano. Ô, brigadão. Ficou show de bola as rodas, mano. Olha isso aqui, rapaziada. De verdade, mano. Ficou brabíssima, mano. Olha isso aqui. Só falta rebaixar esse palmo que tem aqui. Mas, mano, depois que rebaixar, rapaziada... Não, Sonzão. Já tô negociando, rapaziada. Se der certo o Sonzão, o próximo vídeo vai ser o do som já, porque... Mano, só falta dar certo, tá ligado? É, o som tá lá, mas sei lá onde. Tem que buscar. E assim que buscar, já vai dar pra colocar, mano. Tomara que dê tudo certo. Mano, brigadão, nego. Vamos nessa? Quero mostrar pros moleque. Hã? Quero ver ela no zero agora. Não, eu também. Ô, o projeto... Quando acabar o projeto, Mandelão, eu vou voltar aqui pra você ver o que ficou. Demorou. Demorou? Mano, olha aqui, rapaziada. Ficou brabíssima. Ó, e ó, seguinte. Vou trocar o farol dela e você vai trocar. Fechou, mano. Eu quero colocar aqueles quadradinhos, tá ligado, rapaziada? De LED. Nossa, mano. E o Coronado vai fazer o quê? Eu vou envelopar. Envelopar, mano. Ele vai envelopar isso aqui de pretinho. Vai envelopar esse frisinho de vermelho. Depende da cor que for ela. Vai querer mudar a cor dela? Mano, eu vou. Mano, uma coisa que eu tô com muita dúvida, rapaziada. A cor da minha saveira. Eu quero envelopar. Que cor vocês querem, mano? Vocês querem um vermelho? Você quer uma cor exclusiva? Tá ligado? Uma cor que ninguém tem. Tipo, igual aquele... O Jaguar, por exemplo. O Jaguar. Meu Jaguar, rapaziada. Exclusivo. Ninguém tem. Então, mano. Feito pelo bruxo. Feito pelo bruxo do envelopamento. Coronado. Ele envelopa até com um secador de cabelo. Chama. Mano, vamos nessa. Mano, eu quero mostrar pros moleques esse negócio que é muito chique, velho. Você é louco, hein? Esse ar aqui é muito deles. É muito deles. Mano, agora só falta trocar o multimídia e meter o som, parceiro. Porque o bagulho tá bravíssimo. Tadadum. 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 Falou, nego. Obrigado, hein? Bravíssimo, velho. Você é louco pra segunda? Xã. Quem disse que eu não consigo andar com carro manual? É, xã. Agora virou automático, né? Porque... É. Primeira. Primeira. Agora vou acelerar até o final e trocar a segunda, tá? Xã. 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 Rapaz, é uma boa embreagem, né? Mano, você é... Não, um bom tracordador de marchas. É, tracordador de marchas. Mano, eu tô estranhando um pouco a desigibilidade do carro, tá ligado? Parece que o perfilzinho do carro é bem baixinho, bem delicado. E parece que na hora que eu saí da calçada ali, eu já saí mandando. Parece que pegou do lado da roda. Parece que já vai passar de lado, não se quebra a mola. Não, parece que... É, agora que eu coloquei rodão, rapaziada. De lado, devagarzinho. O bagulho tá lá alto, mas vai passar de lado. Não, o bagulho... Coloca a escada aí. Não, eu vou ter que passar de lado, já coloquei rodão. Tá louco? Vai pegar aqui o nosso alho. Nosso alho? Nosso alho. Nossa, eu ia engatar a ré aqui, mas tinha um ônibus atrás. Ah, louco. Tira a mola aí, Coronel. Não, eu quero engatar a ré aqui. Não, deixa. Não. Mano, vamos chegar lá pra casa, quero mostrar pros moleque. E partiu, mano. Ficou brabíssimo essas rodas novas. Mano, tamo chegando num quebra-mola muito grande. Já vou começar a ocupar os dois espaços da pista. Ó, sai fora. Sai fora, cara, que eu preciso passar no quebra-mola. Meu carro tá... Nossa, você tá feijando o carro, meu irmão. Sai fora. Sai fora. Que agora, mano, meu carro é rebaixado, irmão. Ah, não é... Ainda não. Não é rebaixado, só tem rodas. Vou virar, vou virar. Não, dá a câmera aqui, dá a câmera. Pera aí, pera aí. Vamos quebrar a mola... Pera. Aí. Olha, todo mundo atrás, já. Nem ligo, ó. Nossa! Você não quebra-mola! Nossa, é uma fila de carro atrás dos três, você não faz isso, mano. Nem liga, viado, senão vai estragar meu carro, mano. Tá louco. Tenta que baixar, mano. Lógico, viado, coloquei rodão. Rodão. 18. Mas não suspensão, foi rodão. Tá louco, coloquei mega roda, mas que pega. É, meu irmão, tá. Um pouquinho de pegar mesmo. É, tá ligado. Olha lá, já passou bravão já, ó, o cara. Ape. Ape. É que o dele não é rebaixado, por isso que ele... É, por isso que ele passou moendo. Meu carro é baixado. Ainda não. Mas não deu nada de rebaixar. Mano, não, não, ó, 18 já. Tá lá fina. Tá lá finíssima. Tá lá, mano, o bagulho é brabo. Tá ligado, né? Ó, aqui, ó, você tem que fazer a curva muito devagar. Como se estivesse desviando de balas perdidas. Tipo, ó, 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 ó. Tá vendo aquela formiga? Tem que desviar se não pega. Meu Deus. Ó, 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 tá vendo, né? Bem devagarzinho, ó. Tem uma pedra ali, ó. Desvia da faixa, ó. Não passa em cima da faixa, não. Ai, meu Deus. E agora? De duas rodas? De duas rodas. Mano, a gente não pode molhar o chão. Molhar o chão coronário. Mano, a gente não pode, em hipótese alguma, passar em cima de uma moeda, tá ligado? Nossa, lá não, moeda, aí já era. Aí, mano, vai estragar a roda. A gente é certeza, mano. Rapaziada, vou chegar em casa agora. Mano, e vamos mostrar pros moleque, véi. Agora tá um transo, meu amigo, já é quase seis. Isso é no horário de pico. Horário de pico? Mano, cheguei em casa, rapaziada. Ai, tem que devagar, moleque idiota. Não pode passar em cima do chão. Esqueço, mano. O bagulho, só não é levantadinho. Meu carro é baixado. Caralho. Não é baixado. É, tem rodão, tem dezoito, mano. O bagulho é bravíssimo. Mano, vamos mostrar pros moleque. Ai, deixa eu já ver se estragou. Ai, meu Deus. Tá nervoso ainda. Mano, vamos ver quanto tempo vai durar essas rodas aqui. Eu tenho certeza que o Renato não vai andar no meu carro. Nossa, o cachorro já não joga uma forrada. Tá louco? Ô, louco, olha ali. Ah, você jogou água, né? Tá, sai fora. Mano, brabíssima. Nossa, apaixonado, véi. E esse sarol aqui, rapaziada, eu vou trocar, colocar da mais nova e vou colocar tudo LED. Não vai ser só amarelinha, não. Vai ser a brabíssima. Chama! E aí, Altão? Mano, vai lá ver minha solda nova do meu carro. Nervosa, Vitão. Vai lá ver. Trocou, né? E aí, nego? Só na boa? Vamos rodar? Troquei, ô, louco. Brabíssima. Cozida? Não. Aquela valorida era massa. Não, aquela lá não, mano. Não, eu não fui no... Você não foi no Roginho? Eu fui no Roginho, mas no outro Roginho. Tem muitas lojas. Você viu a parte que ele tá? Ele é rico. Mano, oi? Falta uma tombada. Aí eu vou pegar esse pericutico. Mano, bem envelhado. O bagulho ficou bravo, véi. E aí, primão, só na boa? Mano, tô entusiasmado, diabete. Beijo em mim, só na boa? Mano, na hora que você editar esse vídeo, faz um videoclipe nervoso, demorou? Vou fazer pop. É. Mano, na moral, véi. O bagulho ficou nervoso. Se liga. Não, só barba, viado. Porque o bagulho é bonito. Tá, pô. Oxe. Mano, de verdade. O bagulho ficou bonito, véi. De bom. Você passa em cima de uma formiga, dá... Falei, falei. Mano, eu coloquei pneu de moto no bagulho, véi. Perfilzinho. Perfilzinho, boca. Nossa, aqui, se furar, você nem sente. Se furar, já pode furar o sentimento do canudinho. Mano, de verdade. É... É finíssimo, mano. 35, 35, nego. Uhum. E o pneu de lambreta. O pneu de lambreta. Ô, de verdade, véi. Olha aí, Altão. Por que você não comprou uma camada de... Só uma camada de borracha e não passou em volta da roda? Era esse. Mano, esse pneu... Parece que o cara pegou a roda, deu duas voltas com a fita isolante assim e... Ih, já tá pronto. Já tá pronto. Véi, de verdade. É muito pequena. Agora falta... Aquela tombada, mano. Só falta isso. O som... Mano, tomara que o som chegue amanhã, rapaziada. De verdade mesmo, porque... Mano, mandei buscar o som. Então, tomara que dê certo pra trazer meu pai e o Eric lá. Foi buscar lá de longe, tá negociando o som. E a suspensão? Que suspensão? Só na Castor. Mano, na Castor. Rapaziada, primeiro link na descrição do vídeo. Mano, lá no Instagram da Castor. Vai lá, chacoar de comentário, mano. Porque praticamente já tá certo, tá ligado? Só que, mano, eu duvido você aí, ó, mostrar a nossa força do canal, mano. Duvido, de verdade. Porque os caras pensam... Manda um retrovisor branco também, que esse aqui é de outro carro, gente. Não, esse aqui não vai ver loupar de preto, tá bonitinho. Mano, se liga. Mano, de verdade, eu quero ver a força do canal, mano. Porque os caras podem pensar que o canal é fraco. Mas, mano, mostra a força de você. Mostra a força que você tem, mano. Gente, tá lá no Instagram. Eu acho que você não tem coragem de comentar. Eu também acho que não. Eu acho que você não tem coragem. Mano, eu duvido. Eu acho que o seu canal é fraco. Mano, eu também acho que o meu canal é fraco. Mano, eu acho que não vai ter nem... Lá no... Sabe a verdade? Roda? É, não, na Castor. Castor. Mano, vai na Castor porque... De verdade, imagine esse carro com suspensão a ar. Vai na Castor. Vai no Instagram das rodas, lá da Vulcon, lá da Vulcon, lá da... Vai tudo, velho. Vai, mano. Vota todo mundo. Vou deixar esse carro. Vai no Instagram do Léo. É, porque eu não tenho Instagram. Não, mas ele vai recuperar. Mas já ele vai recuperar e eu já vou estar de volta, rapaziada. Vai no Instagram. Vai na Volkswagen também pra mandar mais saveiro pra nós. É isso. Mas, de verdade, mano, curtiu, nego? Brabíssimo. Gostou, nego? A roda é bonita, ó. Mas merece um tombinho, né? Não, merece, mano. Ali... É que assim não tem como a gente falar. Não, não, não tem. Ficou perfeito. Ainda falta um detalhezinho. Mas a roda é bonita. Eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando assim, mano, eu rebaixo primeiro ou coloco roda? Só que aí se eu rebaixar, se falta roda. Se eu coloco roda, falta vai rebaixar. Então eu coloquei a roda porque eu já achei. E agora, mano, amanhã mesmo já vou rebaixar. E se... Mano, Deus abençoar. Eu vou conseguir o som. Vai colocando o som. É, não. Isso aqui, ó. Não, isso aqui eu quero colocar aquele... Segredo que você compra o farol da G6. G6, é. Essa aí é a G6. Só que é a mais nova. Tem que ser a mais nova. Porque é aquele quadradinho com LED. G7, desculpa. Isso. Que tem o LED, né? Isso, isso. Ela é de LED e é os quadradinhos. Essa aqui é a G6. Isso. Essa aqui é a G7. Isso. Essa daqui é a G6, o farol normal. Isso. A G7 é aquela que tem o LED. É. A mais nova, né? Cai-se, cai-se, cai-se. Mano, então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse videozão por aqui, mano. Se você gostou, mano, das novas roditas da Saveiro, mano. E daqui a pouco já vai logo ter um... Ih, não abriu. Ih, moiou, hein? Mas, mano, vai ter um somzão aqui dentro, velho, já se prepara. Eu mais gostei, né? Hã? O quê? Nossa, os penas do Vitor me deu, rapaziada. Obrigado. Lindão. Ih, mano, o bagulou. Cobinou. Coisa da hora, né? Com certeza. Mas é pro rolê. É, é só pra isso, né? Só pra isso. É pra carregar os cavalos, pra barulhar. Quando é quando uma vez no rolê que tinha um... Não sei disso, James. Eu não tô sabendo nada. Que é isso, rapaziada. Deixa o like. Valeu. Falou. E... Uhul. Eu não tô sabendo nada. Eu não tô sabendo nada.